Bom dia pessoal, pessoal tudo bem com vocês? E aí pessoal, hoje eu estou em outro trabalho pessoal O trabalho que eu estava antes né Do salão aqui E tem umas molduras pessoal para terminar aqui Algumas peças ainda de coluna né Algumas colunas para fazer as molduras E hoje eu saí lá da reforma que eu vim virar cá Para terminar aqui Então eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz aqui pessoal E o que eu vou fazer hoje, beleza? Pessoal, como vocês podem ver ali ó Eu tinha batido essas madeiras aí, riscado, batido as madeiras Já há algumas semanas atrás aí Aí surgiu a reforma para mim lá E eu fui acabar, eu acabei indo para lá para poder começar lá né Como aqui é pouca coisa, eu conversei com o proprietário E ele aceitou eu deixar essas coisinhas para fazer depois Então Como vocês podem ver ó Aqui tem uma né Já foi batida madeira, chabiscado Vai ter lá em cima pessoal Ela é bem alta Aqui tem outra Né E ela pega aqui do chão aqui E vai ter em cima lá É bem No pé direito alto aqui Né Aqui pessoal, como ele estava viajando Eu não pedi ele para alugar andame É, eu vou fazer na escada mesmo Não tem perigo nenhum É Para mim é É tranquilo fazer na escada, entendeu? Então Agora Se vocês fazem um trabalho Isso aí E vocês Não tiver muito costume É alugar andame né Eu já estou acostumado a fazer muito trabalho assim Então eu não tenho Muita dificuldade de fazer esse tipo de trabalho Então pessoal Aqui tem cinco Chapiscada É Tem mais um aqui pessoal Mais um aqui ó E tem outro ali pessoal Aqui tem um carro aqui Tem dois carros Não está dando para mostrar Direito para vocês Mas assim que o rapaz chegar Eu vou mandar ele tirar Esse carro do local aqui Então tem cinco aqui E aí tem essa coluninha aqui ó O cantinho que é para rebocar também Tacar dentro também Tá vendo? Isso aí que formo para vocês Então tem esse pilazinho aqui ó Eu vou ter que dar calamento também Ah pessoal O traço de massa que eu estou fazendo Pessoal Eu estou fazendo Onze latas de areia Quer dizer Onze balda Daquele dezoito litro E um saco de cimento Aqui na obra O rapaz não Não Comprou cal para usar Então a gente está usando Só cimento Dentro do começo Então eu estou colocando Onze latas E um saco de cimento É porque Para ficar com a pegagem melhor Porque a massa Quando não tem cal Só com cimento A pegagem dela É Não é tão boa Ela não tem que ficar com a pegagem boa Ela não tem que ficar com a pegagem boa não Ela fica com menos pegagem Do que com o cal Então quando eu uso o cal Eu coloco doze latas pessoal Para poder Como ela dá uma pegagem melhor Então eu posso colocar doze latas Como não tem cal Eu estou usando onze latas E um saco de cimento Fica uma massa boa também Resistente né Só que assim A massa quando não tem cal Se você vai lixar Depende de como você passa a lixa Você começa a soltar A areia Porque ela não tem o cal Quando tem cal Ela tem a pegagem melhor Beleza Então o traço de massa Que eu estou fazendo É isso aí pessoal O máximo que eu faço É pronto para levantar Para rebocar É doze latas Com cal Sem cal Eu coloco onze latas Para ficar um pouquinho mais forte Então se você for fazer Aí fica a critério de vocês Eu acho que uma massa Passou de doze latas De areia É um saco de cimento Ela já começa a atender Para ficar fraca né Então é melhor você ter certeza De fazer uma massa Que você tenha resistência Para Para sempre Para o resto da vida né Porque você fazer uma massa fraca E depois está Soltando Estourando E você tem que fazer remenda né Então fica essa dica Para vocês aí Então O traço de massa ali Eu vou fazer onze latas É De dezoito litros Um saco de cimento É Quando eu vou fazer com cal Eu coloco doze latas E um saco de cimento Aí a pessoa fala Mas Geraldo Mas é Não fica mais fraco Não é Não fica Se torna a mesma coisa Por quê? Porque tem o cal O cal Ele dá pegagem na Na massa Né Na areia Aí quando não tem cal Aí a tendência É você fazer um pouquinho mais forte Que é para esse cimento Fazer a função Do do cal Ele ficar mais Mais Beleza Então fica essa dica Para vocês aí É E daqui a pouco Eu volto a mostrar Para vocês aí As colunas já prontas Beleza Vamos lá E aí Vamos lá. 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 Então pessoal, é muito importante você saber a consistência da massa que você quer fazer o revoco. Eu comecei aqui ó. Aqui que tava dura né. Aí eu coloquei um pouco de água pra me ter mais facilidade de fazer o trabalho. Vamos lá. 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 que passar a colher é em 45 graus deixando ela limpiada pra poder o vento entrar nela e secar ela mais rápido aí quando o tempo tá quente aí você pode fazer você pode fazer bater a massa e alisar beleza? e se o tempo estiver quente? se o tempo estiver frio você vai fazer isso aqui ó você vai bater a massa e passar a colher a 45 graus assim ó arrepiando ela é pra poder o vento entrar e secar mais na água e aí Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, é bem alto o pé direito aqui pessoal. Aqui tem 4 metros... É 4 metros e 20. Vamos lá. 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 Ah, não há pica de ver, ali, espera, não há. Obrigado.